As rodas de um automóvel têm 40 centímetros de raio. Sabendo-se que cada roda deu 20 mil voltas, então a distância percorrida pelo automóvel em quilômetros foi de quanto? Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que saber qual é o comprimento de uma das rodas. Se eu sei o comprimento e sei a quantidade de voltas, eu sei qual foi a distância percorrida. Que é só pegar esse comprimento da roda e multiplicar por 20 mil. Só cuidado com as unidades, porque é a unidade que ele deu em centímetros e a resposta que ele quer em quilômetros. Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí. O que eu posso fazer para não ter essa discrepância de centímetros para quilômetros? A diferença é muito grande. O que eu posso fazer já com esses 40 centímetros? Transformar em metro. Como um metro tem aí 100 centímetros, isso aqui eu posso ficar com 0,4 metros. Tá certo? Então, eu já transformei aí os 40 centímetros em metro. Então, o raio dessa minha... Dessa roda, né? De 0,4 metros. Tá? E aí, depois, para transformar a meta em quilômetros, né? É mais tranquilo, né? É só eu dividir por mil. Tá? Mas, enfim. Vamos fazer aqui o comprimento de uma das rodas. Tá? O comprimento é o comprimento aí de uma circunferência, que é 2πr, a fórmula. Certo? Em que o π, né? Vocês já viram aqui que a gente não vai trocar, porque ele não pediu, então a gente não troca. Então, esse comprimento vai dar aí 2π vezes o raio, que é 0,4 metros. Então, a minha resposta do comprimento já vai estar em metros. Ou seja, vai dar 0,8π metros. Tá? Isso é o comprimento de uma roda. Certo? Só que eu não quero somente o comprimento. Eu quero aqui o tamanho do percurso em 20.000 voltas. Então, eu vou pegar esse comprimento e vou multiplicar por 20.000. Então, a distância percorrida aí desse automóvel seria aí 20.000, que é a quantidade de voltas, vezes 0,8π metros, que seria aí o comprimento de uma roda. Beleza? Então, agora é só fazer essa multiplicação e no final eu trocar aí para quilômetros. Então, vamos lá. Então, a distância aí que ele quer seria aí 20.000. O que eu vou fazer? Vou botar 2 vezes 10.000. Aí fica mais fácil para fazer de cabeça. Então, eu vou multiplicar o 2 pelo 0,8. Vai dar aí 1,6π. E isso aqui eu tenho que multiplicar por 10.000. Multiplicar por 10.000 não é muito problema, não. É só andar com a vírgula quantas casas? A quantidade de zeros, que é 4. Então, aqui eu vou ficar com... Pulou uma casa. 2, 3, 4. Certo? Então, ficou aí com 16π metros. Certo? Só para aí quem se perdeu, a vírgula estava aqui no 1,6. Como eu estou multiplicando por 10.000, eu tenho que pular 4 casas. Então, ela vai pular 1, 2, 3, 4 para parar aqui no final. Ou seja, eu formei o número aí 16.000π. Está certo? Como ele quer aí a resposta em quilômetros, para eu achar isso aí em quilômetros não é muito difícil, né? já que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, é só eu dividir esse 16.000π por metro que eu vou ter aí 16π quilômetros. Beleza? 16π quilômetros. Ou seja, a resposta letra B de bola. Tchau, tchau.